Hoje é domingo 8 de março, dia internacional da mulher, o canal está cheio, se fosse para tirar o vapor por aqui, quase dava, ainda está faltando uns 2 metros ainda de água para subir acima do canal, mas não é por aqui não, foi apenas uma sugestão, as opções são outras, mas vamos subindo para ver a medição, ver o que aconteceu nessa medição de hoje, vamos embora, vamos subir. Aqui entre o restaurante Aguinaldo, na rampa, está mantendo, se subiu, subiu muito pouco, a régua mesmo é que vai comprovar, agora uma curiosidade, Três Marias chegou a 96, eles estão demorando em abrir essas comportas, acho que estão regulando isso lá, vamos subir, vamos lá nas duchas e das duchas da régua. As duchas, domingo dia 8, a alegria da galera aí, os mandias começam a encostar nas pedras, o rio subiu mais um pouco, então vira uma opção mais de lazer no domingo, o pessoal jogando a bolinha, mas o tradicional mesmo é os mandias, pela água que está descendo na região das duchas, de ver se que parece que aumentou um pouco, nós vamos confirmar lá na régua. Enquanto isso, a turma diverte com os mandias que valem. Encerrando a gravação aqui na régua de marcação, dá para ver lá que não houve alteração entre ontem e hoje, nós estamos com a régua marcando 4,40, 4,39 por aí. É o seguinte, eu estou curioso de o que está acontecendo, porque já era para ter aumentado a vazão, Três Marias está chegando a 96 e ela continua soltando 2.500, recebendo 3,5, quase 4 e soltando só 5 e a barragem continua subindo. Vamos ver o que acontece, hoje é domingo 8 de março, vamos finalizar o dia. Um abraço a todo mundo. Um abraço a todos.